Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Num batima em meu carro tem sempre uma grana e mulher de montão, tô sempre coberto dos pés a cabeça, nego me encosta, cai duro no chão. Com sete pitada da sua cacimba marato e vender, um banho de arruda todinho cruzado, na minha horda só tem que chover. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Quem quiser que acredite, oi, então deixe de acreditar, a força que ela me deu, só ela é quem pode tirar. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Quem quiser que acredite, oi, então deixe de acreditar, a força que ela me deu, só ela é quem pode tirar. Venço e não sou vencido, aqui nesse reino ou em qualquer lugar, o zóio de inveja, de boi, mandingueiro, a veia levou pro fundo do mar. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada. Sou fio da veia, oi, eu não pego nada, a veia tem força, oi, na encruzilhada.